Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência, eu sou o Lucas Andrade, eu sou a Camila e eu sou o Marques e hoje a gente vai falar de novo de Coronavírus mas agora vamos falar sobre essa questão de põe ou não põe máscara, sabe? Hoje a gente tá vendo tantas recomendações, desrecomendações, ibuprofeno sim, ibuprofeno não, põe máscara sim, põe máscara não Vamos tentar resolver essa questão, será que devemos usar máscara? Será que todo mundo deve usar máscara? Inclusive quem não está infectado, quem não tem apresentando sintomas é o que a gente vai responder hoje, tentar fazer o mais rápido possível pra ser bem mais prático Mas antes vamos dar nossos recadinhos, Marques? Vamos lá, se você quer colaborar com o nosso projeto, a gente tá no apoia.se barralociência no patreon.com barralociência Além disso, já ajuda bastante se você divulgar o podcast nos agregadores e fizer a sua avaliação do nosso podcast Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, somos sempre o barralociência Vou pedir pra vocês darem uma olhada no Youtube, que a gente tá tentando lançar mais vídeos então se inscreve lá no Youtube Isso, a gente tá com vinheta nova no Youtube, tá bonita pra caramba O Fábio fez pra gente, um ouvinte nosso fez uma vinheta Muito obrigada Fábio, ficou super lindinho Ficou, arrasou mesmo Eu acho que as visualizações desse vídeo foram muito privilegiadas pela vinheta, inclusive Sim Se você quiser falar com a gente, a gente tá no contato arroba alociência.com.br E no Whatsapp no 94887-0901 Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, o alociência.com.br Bora pra pauta? Bora! Bom, em meio a toda essa pandemia, eu acho que a gente precisa focar em medidas a nível social que devam principalmente focar naquele nosso objetivo de diminuir a curva, né? Aquela curva de epidemia precisa diminuir ao máximo possível Pra isso a gente tá recluso em nossas casas, né? O máximo possível, estamos ficando em casa Estamos lavando as nossas mãos, estamos prestando atenção pra não passar a mão no rosto E no meio disso tudo tá rolando uma discussão agora de Será que a gente deve usar máscara também pra diminuir essa transmissão do coronavírus? E acho que antes da gente começar a discutir, a gente precisa pensar qual é o caminho que esse vírus faz Até chegar nos nossos pulmões Que é onde ele vai operar de fato, que ele vai fazer o grande estrago dele Como que ele chega no nosso pulmão, gente? Bom, basicamente o vírus entra por mucosa, né? Então, pela boca, pelo nariz e pelos olhos E onde ele vai operar de fato, como o Tom falou, é no sistema respiratório É por isso que não adianta aqueles gargarejos milagrosos que muitas vezes a gente tá vendo na internet, né? Porque ele não tá na nossa garganta Ele tá no sistema respiratório E esses são basicamente os três principais canais Por isso que a gente fala tanto de não passar a mão no olho Higienizar muito a mão Porque é a mão que a gente leva à boca A mão que a gente leva ao olho o tempo inteiro Exato E por isso que a gente vê muitos médicos que estão aí na linha de frente Eles usam, além da máscara, né? Que cobre o nariz e a boca Eles usam também óculos, né? Que fecha toda a entrada pros olhos, assim Ou então aquela máscara que parece um capacete, assim Justamente pra não entrar vírus nos olhos Pra não entrar no canal lacrimal Como o Marx disse, né? Até mesmo porque usar máscara no olho Só o Bolsonaro fez isso até agora Ele é um visionário, tá? Eu acho que é meio difícil Mas aí eu acho que a culpa não é dele A culpa é nossa que esperou que ele soubesse usar uma máscara No fim do episódio a gente vai explicar como usar a máscara Quais os cuidados que você deve ter Mas em resumo, é só você ver o Bolsonaro usando E tudo que ele faz, é só você não fazer igual Pronto, já resumimos o episódio É, fazer o contrário, né? Na verdade, assim, não é só sobre a máscara, né? Tudo que ele tá falando faz o contrário Exato, boa Exato É, ri pra não chorar, né? Mas, beleza Agora que a gente sabe como que o vírus entra dentro do nosso pulmão, né? Vamos pensar um pouco sobre a recomendação anterior, né? Até então, o Ministério da Saúde e a OMS Eles estavam aconselhando que apenas as pessoas infectadas E os médicos da linha de frente Utilizassem máscara, certo, Marcos? Você até fez um vídeo sobre isso, né? Exatamente O Ministério da Saúde começou a falar do uso de máscaras no dia 3 de abril Faz aí um pouco menos de uma semana A OMS, até agora, pelo menos, não tá favorável ao uso de máscaras A gente vai discutir um pouco do porquê mais pra frente Mas o Ministério não só recomendou o uso de máscaras Como também soltou notas, explicativas Sobre como você pode fazer a sua própria máscara E isso acontece por conta de novos estudos que foram desenvolvidos, né? Talvez o estudo mais importante nesse sentido Foi um estudo que foi publicado na Nature E ele contou com 246 pacientes E eles verificaram que 45% das pessoas Quando tá usando uma máscara Acaba propagando menos vírus Então, isso durante a fala Durante o próprio processo de expiração, né? A pessoa acaba propagando menos vírus Então, é um dado considerável Claro que isso depende do material Depende do uso que a gente faz Mas, de fato, a gente tem um dado que não pode ser jogado fora, né? Boa E eu acho que outra coisa que fez o Ministério mudar De posicionamento com relação ao uso das máscaras É a própria evolução da epidemia dentro do Brasil E como que está sendo tratado pela população E pelas autoridades Então, à medida que a doença começa a se espalhar mais E que as pessoas não necessariamente respeitam a quarentena Ou que não podem ficar isolados em casa E que determinadas ações acontecem no país Ele passa, então, a mudar a estratégia Afim de diminuir também a propagação do vírus Já que a disseminação tá aumentando muito nas últimas semanas Isso, boa Tem mais uma coisa que talvez seja importante no meio desse assunto Que diz respeito ao funcionamento de ciência, né? Porque eu acho que muito foi questionado Quando houve essa mudança na recomendação por parte de alguns órgãos E é uma coisa que eu até falei no vídeo que a gente postou É que, na verdade, a ciência funciona assim A gente tem uma nova evidência porque a gente analisou novos dados Quando a gente analisa novos dados Pode ser que a gente chegue a conclusões Que se constroem, se reconstroem com o passar do tempo, né? Então, acho que isso faz parte da forma como a gente constrói o conhecimento científico Boa Tudo é passivo de mudança Desde que tenham trabalhos mais fortes Mais direcionados nesse sentido, né? Bom, beleza O Ministério da Saúde, então, agora ele tá recomendando O Ministério da Saúde brasileiro Até então, nessa semana Ele está recomendando isso, né? Enquanto é uma data que tá no Ministério ainda Exato, exatamente Mas a OMS, por enquanto, não está recomendando que as pessoas que não estão infectadas Usem máscaras por aí Por que será, então, que a OMS não recomenda? É, a OMS tem vários pontos que são válidos, né? Mas aí entra o meu modo de ver que eles são razoavelmente contornáveis, né? A OMS coloca ainda uma prioridade pra quem tá exposto, né? Os profissionais de saúde e pras pessoas que estão transmitindo, né? Pras pessoas que estão infectadas, de fato Eles ressaltam que o uso de máscaras pode acabar sendo mal feito E aí as pessoas podem acabar não se protegendo adequadamente E esse mal feito pode ser desde a higienização inadequada Até uma sensação de proteção Quando, na verdade, você não tá exatamente protegido E isso pode fazer com que as pessoas acabem as quarentenas Que têm se mostrado justamente a nossa arma mais forte de combate A velocidade de contaminação do vírus Então a OMS problematiza tudo isso Ou a parte deles, no mínimo, me parece incontornáveis, né? No meu ponto de vista, pelo menos Vamos pensar no que é a OMS, né? A OMS é mundial É a Organização Mundial da Saúde Então, pra ela fazer uma recomendação mundial Todos os países deveriam acatar essa recomendação Só que, se temos uma recomendação mundial Os países precisam adequar essa recomendação à sua realidade Então, se, por exemplo, se a OMS recomenda que todos os países Façam, usam uso de máscara indiscriminadamente Você pode ter, em algumas regiões Máscara faltando pro pessoal de hospitais Ou que tá na linha de frente Então, eu acho que a OMS precisa ter esse cuidado E eu acho que é bem plausível que ela faça isso Que ela não recomende ainda esse uso Porque, nem todos os países do mundo As pessoas têm condições de fabricar a sua própria máscara Ou de fazer o uso de máscara Seja ela descartável ou não E de fazer uma boa higienização Se a OMS começasse a fazer essa recomendação indiscriminadamente Eu acho que seria um pouco preocupante Porque a gente tá falando aqui numa escala global E eu acho que ela precisa realmente tomar esse cuidado Faz sentido Mas, de novo, as autoridades precisam adequar isso A sua realidade No caso, o Brasil Apesar dessa recomendação contrária da OMS Autoridades no Brasil acham que sim Que pode começar a usar Aí a gente tem um bom exemplo De como essa recomendação está sendo adequada À realidade que vivemos Isso Inclusive, nas notas da OMS Eles falam que Caso o país decida por recomendar Que pessoas não infectadas Utilizem máscara Que ele deixe bem explícito Como utilizar Que tipo de máscara utilizar E deixar bem explícito Que é preciso priorizar Quem tá mais exposto Que são os profissionais da saúde E também Quem tá transmitindo As pessoas infectadas Então Eles botaram essa ressalva também Assim Ah, a gente recomenda isso Mas se vocês quiserem Recomendar pra galera do seu país Utilizar a máscara ainda assim Explique como utilizar Tanto que o Ministério da Saúde Tá fazendo isso Com os tutoriais dele no site E por aí vai É Isso é importante Tá Então A OMS Ela não recomenda Por esses motivos Que o Marques falou O mau uso É um grande problema A gente precisa aprender a utilizar Daqui a pouco A gente vai dar dicas De como utilizar A sua máscara Ainda que seja feita em casa E E essa coisa Se você está com máscara Você não está permitido A sair de casa ainda assim Acho que isso é muito importante Pra gente falar Pra frisar aqui, né É, exato Acho que a questão da máscara É usar quando você precisa Por exemplo Pra ir ao mercado Pra ir à farmácia Não é Ah, já que eu estou usando máscara Eu vou me reunir com os meus amigos Não é isso Em hipótese alguma, né Exatamente Máscara não te dá o direito De sair de casa E ainda assim A máscara Ela tá pra potencializar Uma medida Que é muito mais forte Que todo mundo está fazendo Que é ficar em casa O distanciamento social E a higiene das mãos Cobrir a boca e o nariz Quando for tossir Ou espirrar E evitar tocar nos olhos Boca e nariz Eu sei que você Ouvinte já deve ter ouvido isso Várias vezes Mas a gente Ao falar sobre máscara As pessoas tendem a esquecer Essa recomendação Que é básica E muito mais poderosa Do que a máscara Beleza? Não esqueçam disso Agora falando de máscaras caseiras Como a gente disse No Ministério da Saúde Se você jogar na internet Tem um monte de tutorial Mostrando como fazer A sua máscara caseira A partir de camiseta Será que ela funciona mesmo? Será que Que tipo de tecido Que a gente pode utilizar? E pra isso Eu queria citar Um estudo Que vai estar com o link No post aí Que os pesquisadores Da Universidade de Cambridge Eles testaram Qual é a efetividade De diversos tipos De tecido Que a gente facilmente Encontra em casa E compararam ele Com máscaras cirúrgicas Ou seja Eles compararam O quanto que esses tecidos Deixam Vírus passarem por ele Qual a porcentagem De vírus que é barrado Como se fosse uma peneira Peneirando esses vírus Então eles testaram Eles testaram A captura de um vírus Que é um vírus Muito pequeno Ele é muito menor Do que o coronavírus Que é 5 vezes menor Chama bacteriófago MS2 Eles testaram Em máscara cirúrgica Saco de aspirador de pó Pano de prato Cotton blend Que é uma mistura De algodão Algodão 100% Fronha antimicrobiana Cachecol Uma fronha comum Linho E seda E aí eles compararam Quantos de vírus Foram barrado de fato Nesses materiais E a conclusão Que eles chegaram É que a máscara cirúrgica Ainda é a que mais Barra vírus Que é cerca de 97% Mas tem alguns materiais Que chega próximo a isso Que é pano de prato E fronha antimicrobiana Por exemplo São um dos que mais Estão barrando O saco de aspirador de pó Também Porém Todos esses Exceto o cachecol Eles ainda barravam Acima de 50% Dos vírus Que passaram ali Ou seja Uma máscara feita Desses tecidos Ela pode barrar Acima de 50% Desses vírus Entendeu? Sim É o que é legal Desse dado É que de fato Óbvio né Era de se esperar A máscara cirúrgica Ter uma efetividade Muito maior Ainda bem Mas que existem Outras formas De a gente se proteger Claro que elas não são 100% garantidas Mas existe também Aparentemente De acordo com esse estudo Mas uma forma De a gente evitar Um pouco mais A possibilidade de contaminação Acho que esse é o dado Mais importante Que a gente tira daí Né? Esse estudo Ele não parou por aí Eles também testaram Qual é a respirabilidade Desse tecido Ou seja Se dá pra respirar bem Sem passar mal E isso é muito importante Porque se você tem um tecido Que você não respira direito Você provavelmente Vai ter que dar Umas puxadas nele Vai ter que dar Uma respirada E aí perde Todo o fator proteção Né? E aí eles compararam Com a máscara De cirúrgica Compararam esses mesmos tecidos E viram que Apesar do Do saco de aspirador De pó E o pano de prato Eles oferecerem Uma melhor proteção É muito difícil De respirar É cerca de duas vezes Mais difícil Você respirar Nesses tecidos Do que na máscara cirúrgica Já a fronha O algodão E o cachecol E o linho Eles são mais fáceis De respirar Do que a máscara cirúrgica Então é por isso Que nas recomendações Que a gente vê No Ministério da Saúde Eles falam bastante Sobre tecido de algodão 100% E fronha Que são Esses tecidos Que apesar de não Barrar muito Eles são cerca de 60% 70% De barragem Apesar disso Eles São respiráveis Então você vai poder Construir uma máscara Sem ter que ficar Mexendo nela A todo momento Você tem que ficar Saindo Botando o nariz Para fora Para respirar Beleza? Além disso O Ministério Também recomenda TNT Ou Tricoline Mas pelo menos Duas ou três camadas Desse tecido Beleza? Bom, então eu acho Que esse estudo Ajuda a gente a entender Que máscara Feita em casa Ela funciona Pelo menos 50% Ela vai te Dar uma proteção extra Mas não quer dizer Que você está Totalmente protegido Beleza? E por último Para finalizar Esse episódio A gente queria Dar algumas dicas Que o próprio Ministério da Saúde Deu Para você Fazer um bom uso Da máscara Como a gente disse Não adianta só Usar a máscara Você precisa Fazer um bom uso Dela Vocês querem Dar aí as dicas Gente? Eu acho que A primeira dica É a mais basicona De todas Que é Higienizar a mão Antes e depois De manipular a máscara Ou seja Antes Porque se você Estiver com a mão Suja Contaminada Você vai colocar Na máscara E aí você Contamina a máscara E consequentemente Você se contamina E outra Porque se a máscara Estiver suja Do lado Ou contaminada Do lado de fora E o vírus Ainda não entrou Se você Pegar a máscara Manipular a máscara E depois Manipular a sua boca Ou passar a mão No rosto De qualquer forma Você vai estar Se contaminando E aí Além disso É muito importante Que a máscara Ela cubra A região do nariz Até o queixo Então prestar atenção Para o tamanho Da máscara Se ele se adequa Ao seu tamanho Em formato de rosto É, o ideal É que ele fique bem justo O tamanho Fique bem ajustado No rosto Não pode ficar frouxo De jeito nenhum Porque senão A entrada Pela lateral da máscara Ela é muito grande Como possibilidade Para contaminação Não é útil Óbvio Ficar tirando a máscara Quando você for Mexer na máscara Pega pela alça lateral Que fica na orelha É E óbvio que Quando a gente fala Com a máscara A gente está liberando O vapor de água Ali Então a gente Acaba umidificando A máscara Então é sempre importante Que a gente troque A máscara A cada duas horas Mais ou menos E sempre que você Chegar em casa Você vai primeiro Lavar a sua mão E aí você vai retirar A máscara Seguindo as orientações Que o Max acabou de dar E você vai colocar Essa máscara Num saquinho plástico Fechado hermeticamente E é importante E é importante Que você não tenha Contato com essa máscara Porque ela pode Estar contaminada Aí você deixa Essa máscara ali Até você conseguir Lavá-la No caso Se essa máscara É caseira Se for uma máscara Descartável Você já descarta A máscara imediatamente E é sempre importante Que você tenha Pelo menos duas máscaras Porque daí você pode Intercalar Enquanto uma máscara Vai lavar Você tem a outra Máscara que você pode usar Para sair no mercado Qualquer coisa E garantir A própria higienização Da máscara Depois de usar Lavar com água e sabão Ou com água sanitária Deixa de molho Por uns 20 minutos E secar Idealmente com ferro quente Você passa com ferro quente Porque aí Antes de você usar Definitivamente Você matou Qualquer micro-organismo Que possa ainda estar nela Pô, e sabe uma coisa Que eu descobri? Água sanitária pura Não mata o bicho Sério? Você precisa misturar Com um pouquinho de água Ah, não é possível É, para rolar Uma reação Que libera Hidrocloroquina Não É hidrocloroquina Não, então Você precisa diluir na água A água sanitária Porque senão Ela não reage Não forma o composto Que vai de fato Matar o vírus O que a gente sugere É um copinho de café De água sanitária Para cada litro De água Água Eu pensei Eu pensei que você ia falar Um copinho de café Quando você está lavando Sua máscara Você toma café Não, é uma medida De É uma medida De 50ml Cuidado Para não botar A mão suja De máscara No café E aí Se não for Nada desse jeito Vou fazer um negócio Tipo Chaves Lava com café E bebe água sanitária Não vai beber a cancha Vamos para o disco de ouro Então Tá, eu vou começar então Com a recomendação Eu queria me auto-recomendar Por que que acontece Pra quem não sabe Eu estou fazendo uma pós-graduação Que nesse momento Está meio parada Na UFMG E é uma pós-graduação De comunicação pública Da ciência Mas As aulas estão paradas Porque os alunos Resolveram se juntar São mais de 30 Cientistas Jornalistas Divulgadores da ciência Que a gente se juntou Para fazer uma força tarefa Para divulgar Tudo que está relacionado Ao coronavírus De uma maneira Mais simplificada Com qualidade E a gente está se voltando Bastante para comunidades Em periferias Comunidades indígenas E rurais E estamos tentando fazer Todo tipo de material Inclusive Mini-áudios E mini-vídeos Bem mais fácil Inclusive estamos falando Sobre máscara Então Se você quer saber mais Sobre isso Segue a gente lá Só procurar Amerec É Arroba Amerec Underline UFMG Amerec Que quer dizer Se cutucar Auto-cutucar Um cutuca o outro Se beliscar Então quer dizer Como se fosse um abraço Um diálogo Então A ideia é essa Promover um diálogo Da ciência Com todo mundo Então procura lá Arroba Amerec Underline UFMG Que vai ter muita coisa Pela frente ainda Beleza? Bom Eu tenho duas dicas Uma é As duas são para Saúde mental E uma é Uma delas Também se volta Para a saúde Para a questão de saúde Em relação ao vírus A primeira em relação A saúde mental É que eu acabei The Office Oficialmente E eu já estou com saudade É uma série muito Muito boa É o surgimento Do Steve Carell O que eu acho Mais legal É que Cara Com todas É uma comédia Com todas as idiotices Que surgem ali No escritório Que eles estão fazendo Que eles estão trabalhando Eu não consigo Deixar de pensar No mundo real Algumas coisas Que às vezes Eu vejo as pessoas Fazendo seus trabalhos Que são umas burocracias Que não fazem sentido Algum E muitas vezes Elas estão trabalhando De um jeito E na atual conjuntura Elas nem se deram conto Que o mundo está acabando E elas são preocupadas Em trabalhar Então Eu acho que Para esse momento Ajuda E a segunda dica É não ouçam o presidente É uma dica De saúde mental E de saúde fisiológica Ele não tem nada A acrescentar Nunca teve Nada a acrescentar Agora menos ainda Ótima dica Ótima dica Camilinha Muito bem Eu vou para as minhas Tempo do cólera Nos tempos do cólera Do Gabriel Garcia Marques Isso não fala muito Sobre o que é a história Mas acho que vale Vale a pena Tentar descobrir um pouquinho E a minha segunda dica É tentar fortalecer O comércio Da sua região Então Muitos comércios Estão fechando É super importante Que pelo menos Os pequenos comerciantes Consigam se manter Nessa época E sem falar Do trabalho autônomo Nessa época De pandemia Me parece que a gente está Tipo Há poucos dias Da Páscoa E eu vi uma notícia Hoje Que falava Sobre como As pessoas Que fazem Ovo de Páscoa Estão perdendo Não estão Recebendo encomenda E como que isso Afeta a renda Dessas pessoas Então Não sei Se você for comprar Algum ovo de Páscoa Tente comprar De alguém Que vá fazer O ovo em casa E que seja cuidadoso Com relação A todos os cuidados Necessários Para evitar Ser contaminado Pelo ovo Mas é isso Sempre que possível Tentar fortalecer Os trabalhadores autônomos E os comerciantes pequenos Show É isso Bom Queria agradecer vocês Aos ouvintes Camila Marques também Por estarem aqui Novamente Show E lembrar Que se você gostou Desse episódio Quer que a gente Continue existindo Lembrar lá Do apoia.se Barra lociência Sempre muito bom Tá ajudando também Nós Somos pequenos Produtores De informação também Dá esse salve Aí pra gente Certo Muito obrigado Até a próxima Ou quando tivermos Mais fichas Beijos Show de bola Falou Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti